Como é que você fez pra alcançar esse... Isso acho que é uma curiosidade que a galera... É um sucesso, você ser... Teve muitos alunos, requisitado, isso é sinônimo de sucesso. Uma besta não é requisitada. Eu sou uma besta requisitada. Você é um cara que alcançou o sucesso, tem autoridade, tem... Quais foram os diferenciais? Cara, acho que o principal diferencial é a sensatez do ponto de vista de saber o que você está falando. E principalmente falar o que você não sabe. Então se alguém te perguntar alguma coisa e você não sabe, não inventa. Fala que não sabe, vai procurar, vai estudar, vai aprender e pra próxima vez esteja preparado pra isso. Mas acho que assim, Polito, como qualquer coisa na vida, como foi na padaria, como está sendo nas obras, como é no personal, se você se dedica e procura as informações nos lugares certos, com as pessoas certas, se você não tenta reinventar a roda, faz o trabalho direito, é consequência, cara. Você fala pra mim, pô, como é que você conseguiu dar 52 aulas na semana? Eu não tenho a menor ideia, cara. A menor ideia. Simplesmente fui lá, trabalhei, procurei atender bem, procurei estar disponível. Tinha um negro que me ligava às vezes na sexta-feira à noite, pô, amanhã você me dá uma aula. Dou, vamos lá. Então você está sempre disponível, nunca chegar atrasado. Acho que isso é uma coisa que pro personal... Não usar regateta, né? Não usar regateta. Saber se comportar, né? Saber se comportar. E eu acho, cara, que o vínculo da confiança é um dos mais importantes. Uma pessoa começa a treinar com você, se ela adquirir confiança em você, com certeza ela vai te indicar. A minha principal forma de angariar alunos foi sempre a indicação, cara. Sempre a indicação. A maioria dos meus alunos são médicos. De todos os alunos hoje que eu tenho, acho que aproximadamente uns nove ou dez são médicos. E acho que isso é um termômetro muito bom, modéstia à parte, pro meu trabalho, porque esses caras, o que alguns deles mais falam pra mim é... Puta, eu não consigo ter essa conversa que eu tenho com você com outro personal, com outro profissional de educação física. Você fala algumas coisas... É uma sala limpeada por baixo. Você fala algumas coisas que fazem mais sentido. Eu dou aula pra uma endocrinologista há 15 anos. 2008, 14 anos. Desde o primeiro filho dela, ela teve dois filhos, treinou grave, né? Ela fala, ela troca uma ideia comigo sobre as questões endócrinas, que pra mim faz tempo que eu não leio, mas a gente consegue ter uma noção e bater uma ideia. Teve um aluno que eu passei pra ela essa semana, que é um senhor, tem 72 anos, o cara tava, assim, numa bad tremendo, e eu percebendo que o cara tava mal, o cara tava mal... Ah, meu caramba, você não tá bem, você precisa passar no médico, você vai no médico. Ele é um cara que tem um histórico de câncer de... Há cinco anos atrás e tal, teve alguns problemas sérios. Falei, você tá se culiando? Pô, faz uns dois anos que eu não vou no médico, então você vai na médica, cara. Mas pelo menos na endocrinologia. Aí eu indiquei ela, ele passou com ela, ela me mandou o resultado do exame dele, o TSH dele de 89. Ela falou, ela falou, cara, faz... Fazia tempo que eu não pegava o TSH tão alto, e você matou isso na tua aula. Você percebeu isso na tua aula, que o cara tava muito cabisbaixo, não queria saber nada, e não era o normal dele. Então, tudo isso, sendo um feeling ou não... Um profissional da saúde. Ah, um profissional da saúde, você tem que estar ligado nisso, né? Você tem que olhar pro teu aluno e saber, até por questões comportamentais, que muitas vezes a gente vê até o próprio Denis e o Douglas falar bastante. Você tem que olhar pra cara do teu aluno, tentar perceber na comunicação não verbal dele, como ele tá, como ele chega pra você, o que ele tá afim de falar, às vezes ele tá afim de falar, às vezes ele não tá afim de falar. E isso tudo conta. Tudo isso pra quê? Pra você criar vínculo de confiança com ele, né? E quando você atende a expectativa dele, você consegue fidelizar ele, né? Quando você supera a expectativa dele, cara, acabou. O cara, ele vai confiar em você. E ele vai pensar duas vezes quando chega alguma coisa pra ele, como hoje em dia eles são bombardeados aí de informação na mídia, de get a six pack, e te manda lá um negócio e você fala, porra, eles mandam já zoando, né? Às vezes vê alguém fazendo exercício errado e fala, puta, olha, aquele cara tá fazendo exercício tudo errado. Sem eu falar nada. Por quê? O cara confia tanto, presta atenção no seu trabalho, então você fideliza teu aluno. É o que eu falei, a maioria dos meus alunos, eles são alunos de muitos anos. Poucos alunos começam há pouco tempo, assim, um ou outro mesmo, e mesmo assim tem essa conversa de uma hora aí pra entender quem é o cara, porque também vai ter aluno que eu vou falar, puta, não é meu perfil, não é comigo, eu não vou poder te atender. e depois... Uuuh, uuh, 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 uuh. Amém.